Olá, seja bem-vindo ao canal do Jardineiro.net. Eu sou a Raquel Patro e hoje nós vamos conversar sobre a orelha de elefante, da espécie Calancói tetráfila. A orelha de elefante é uma planta suculenta, que se destaca pelo formato, textura e cor exuberante das suas folhas. Ela é originária da África do Sul e forma rosetas basais densas, com suas folhas largas, arredondadas, glabras e suculentas, recobertas por uma tenue camada serosa, pulvorulenta de cor branca, que se concentra em maior quantidade no caule e nas inflorescências. Essa camada confere à planta um aspecto fosco muito interessante. O nome dela é pruína. Dependendo da variedade, da temperatura do ambiente e do nível de insolação, as folhas podem se apresentar verde-claras, azuladas ou de cor amarelo-creme, com margens mais ou menos avermelhadas, em um delicado e bonito degradê. Há também plantas variegadas de creme. Após o plantio, as plantas chegam à maturidade entre 3 a 4 anos, mas podem florescer já com 2 anos, despontando no outono longas e eretas inflorescências terminais, que podem chegar a mais de 1 metro de altura. A inflorescência da orelha de elefante é do tipo panícola de tirsus, com pequenas flores amarelas e muito perfumado. Após a floração, que pode durar até 1 ano, a planta morre, não sem antes deixar muitas pequenas mudinhas que surgem da sua base. A orelha de elefante é um achado para os jardins rochosos. Ela acrescenta interesse com suas cores e textura únicos. Além disso, ela é tolerante à seca, sendo o ideal para jardins com baixa disponibilidade de água, do tipo Sherryscape, né? Use-a em combinação com outros cactos suculentos, ou como forração em locais ensolarados e livres de pisoteio, hein? Também pode ser plantada em vasos e jardineiras, em belíssimos arranjos, e assim enfeitar varandas, pátias e sacadas ensolaradas. A orelha de elefante deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em um solo perfeitamente drenável, arenoso, enriquecido com matéria orgânica e irrigado a intervalos espaçados. Para obter folhas de intensos tons avermelhados, deixa a orelha de elefante sob sol pleno, principalmente durante o frio do inverno, quando ela atinge a maior intensidade de cor. Regue o substrato abundantemente, mas apenas quando ele estiver seco. E reduza as regas no inverno. Essa planta é muito sensível ao encharcamento, então evita colocar substratos que têm uma grande capacidade de retenção de água. E jamais deixe um pratinho embaixo do vaso. A orelha de elefante é tolerante à salinidade do litoral, então você pode plantar no seu jardim na praia. E para multiplicar essa planta, basta cultivar sementes ou fazer estaquias das folhas, que devem ser colocadas para cicatrizar por 24 horas antes do plantio. A gente também pode separar aquelas mudinhas que se formam em torno da planta mãe, separando elas e plantando em outro vaso. Que planta linda e curiosa é a orelha de elefante, não é? Ela é uma das paixões dos colecionadores de suculentos. Se você gosta de jardins, gosta de plantas, eu tenho um presente para você, que é o e-book Jardim de Vasos. Para você baixar esse e-book é muito simples. Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Aí você vai ser direcionado para uma página, vai poder se inscrever e receber ainda hoje no seu e-mail esse presente meu para você. Se você gostou dessa ficha técnica, desse vídeo sobre a orelha de elefante, clique em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal. E não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.